A reconstrução da Ucrânia vai ser discutida esta terça-feira em Paris. A capital francesa acolhe duas reuniões internacionais durante o dia. De manhã, representantes de 40 estados e duas dezenas de instituições internacionais e financeiras vão se focar na ajuda imediata ao país. O encontro multilateral tem como objetivo promover uma resposta urgente às necessidades básicas da Ucrânia em áreas como alimentação, saúde, água e eletricidade. À tarde, cabe às empresas francesas encontrar meios de apoio à reconstrução. Ainda antes da conferência, Volodymyr Zelensky apelou por vídeo às nações do G7 para uma maior ajuda à Ucrânia na questão do gás. De acordo com o presidente ucraniano, os ataques às centrais elétricas estão a obrigar o país a usar mais gás do que o previsto e, por essa razão, é necessário um apoio adicional este inverno de cerca de 2 mil milhões de metros cúbicos de gás. Os sete países mais industrializados do mundo chegaram já a acordo quanto à criação de uma plataforma para coordenar a ajuda financeira à Ucrânia. A medida foi anunciada após a reunião pelo presidente do grupo. Olaf Scholz referiu-se a este apoio à reconstrução como uma tarefa para a humanidade comparável ao plano Marshall após a Segunda Guerra Mundial. Ainda este fim de semana, a Rússia bombardeou duas centrais de energia em Odessa, deixando um milhão e meio de pessoas sem eletricidade. Volodymyr Zelensky voltou a denunciar o recurso a drones iranianos para a realização dos ataques e reconhece que a atual situação na região é muito difícil.